Chega de felicidade, hoje volta a liberdade Vou ficar sozinho novamente, antes só quem feliz com a gente Chega de sofrer, preciso viver Tô sentindo no momento, a paz se lance há tempos Mas não vou ficar me lamentando, pois a vida é dela Eu vou levando, tenho tanto a dar Uma namorada brinda e verdadeira Pra ser minha amada, minha companheira Homem vencedor, tem um grande amor Que me apoiou, que me deu valor Uma namorada brinda e verdadeira Pra ser minha amada, pra ser minha companheira Amor ela em casa, homem vencedor Vai morar lá em casa Arotona, Arotona E me apoiou, que me deu valor Eu vacilei Em não querer voltar Enxergue Você bem que avisou Que ia terminar Que ia terminar Sabe que eu Sabe que eu Não tive a intenção De andar na boca da mão Mas resolvi parar Olha só Eu tenho os meus defeitos Mas vou te dizer Esse é o meu jeito Que eu posso fazer Mas sabe que eu te amo de verdade Oh Além do mais O que rola entre a gente Eu não sento ali Será que tem certeza Do que vai fazer Achei melhor pra essa boca Logo eu Que bate de frente Com toda essa gente E que nos vencer Logo eu Que queira o teu jogo Me queima no fogo Pior que é Deus Logo eu Logo eu Logo eu Isso aqui não é show não, tá? Isso aqui é pagode Logo eu Logo eu Logo eu Logo eu Aproveita nesse sol maior aí Vamos cantar, vamos cantar Ilusão Foi a primeira vez Que a gente se amou Com o peito d'água ainda A dor que segregou Me separou No gostinho de felicidade Ilusão Oh Oh O nosso amor Tem que acabar assim Se aqui no curso da mágoa A vida é tão ruim Eu sei saber de mim Se no canto Toda cidade Foi bom Foi bom te amar Fazer amor de madrugada Foi bom Foi bom Foi bom Fazer amor de madrugada Fazer amor de madrugada Fazer você meu tudo de nada Eu sei, você nasceu pra mim Só não sei viver sem teu amor É sol e chuva de verão É só te ver que sobe o calor E tu sem paz no coração Só não sei viver sem teu amor É sol e chuva de verão É só te ver que sobe o calor Fico sem paz no coração Fiquei nesse amor e não posso te ver O que faço eu vi Eu só quero te ver bem juntinho de mim O teu jeito de amar dói no meu coração Quero te conceder Você é meu primeiro, essa minha paixão Eu sei, te adoro tanto Eu sei, você nasceu pra mim Só não sei viver sem teu amor É sol e chuva de verão É só te ver que sobe o calor Fico sem paz no coração Só não sei viver sem teu amor É sol e chuva de verão É só te ver que sobe o calor Fico sem paz no coração Diz que me ama Mesmo que seja mentira Mentira Mesmo que por brincadeira Mesmo que eu fique na beira Certeira da desilusão Sonhar no calfonho E você é meu sonho predileto Pois saiba que quando estou quieto Estou com certeza viajando E segurando a tua mão Pois saiba que quando estou quieto Estou com certeza viajando E segurando a tua mão Transforma em verdade Esse meu dor de sonhar Me dê a sua mão e vamos viajar É loucura te olhar e não te desejar Então mexe pra mim Eu quero acreditar Transforma em verdade Esse meu dor de sonhar Me dê a sua mão e vamos viajar É loucura te olhar e não te desejar Então mexe pra mim Eu quero acreditar Muito bom, muito bom, muito bom Alô, Roréjo Seguindo te olhar Um anjo bom te me guiar O céu que não vai desabar O mel do meu prazer Ah, o nó que não vai desatar A luz que veio pra ficar No coração Que sabe que é sobre ele Você também já percebeu Que o seu grande amor sou eu E a solidão já se perdeu Vou te fazer feliz Se o destino quiser sim Bom pra você, melhor pra mim É impossível duvidar ainda Pede pra Deus abençoar O nosso amor é eternizar Abre meu coração Bem-vinda Vamos cantar! Com esse cheirinho bom de fé Delícia que não é moça Com esse cheirinho bom de fé Eu quero ser que nem querer Você é minha alma gêmea Oh, fêmea Vem, teu pedacinho de maçã Te perfumar toda a maçã Com esse cheirinho bom de fêmea Gostosa Vem, preciso tanto de você Eu quero ser seu bem querer Você é minha alma gêmea Aí, segura